Boa noite pessoal, aqui o professor Paulo, vou estar ensinando para vocês como acessar o Classroom. Importante ler, esse é o nosso objetivo. Então o Classroom é uma das formas onde vocês vão acessar as atividades a serem entregues. Mas para acessar o Classroom, primeira coisa, nós temos que ter o nosso e-mail institucional. Que e-mail institucional que é esse? E-mail institucional do Google. Como que nós vamos fazer? Inicialmente nós vamos acessar esse site, sedeeducaoosp.gov.br. Vamos lá. Abriu essa tela, né? Ah, professor, não sei o meu RA. Como nós vamos fazer? Vamos lá. Foi passada para todo mundo, mas se não lembra, está aqui, ó. Consulta RA. Vai procurar o município. Lençóis Paulista. A escola. Leonina. Vai pôr o seu nome, a data de nascimento, o nome da mãe e digitar o código, né? Da imagem que aparece embaixo. No celular, às vezes, dá erro. Esse código não aparece. Tá? Então tem que tomar um certo cuidado. No celular, às vezes, ele não aparece. Às vezes, se não reconhecer, se não achar, às vezes o nome da mãe está errado. Ou o seu nome está faltando um acento. Então, prestem atenção. Tome esse certo cuidado. Ok. Fez essa informação. Digita o número do RA. Vou usar aqui de uma colega. Para a gente poder ter... Não pode esquecer do SP. Tá? Digitou. Ah, não lembro minha senha. Liga aqui. Esqueci a senha. Ele vai te direcionar para uma... Outra página, né? Esqueci a senha. Ele vai vir aqui aluno. E vai digitar... Ah... Os dados, né? Para a adquisição da nova senha. Lembrando do dígito. O SP já se encontra no lugar. E a data... De aniversário. Clica em enviar. Apareceu a telinha verde. Ok. Né? Então... Volta lá. Clica aqui, ó. Volta lá. Não pode esquecer do SP. Primeira vez que vai acessar... Ou pediu nova senha. Ele vai pedir para... Colocar a nova senha. Você digita... A nova senha. E clica em definir. Beleza? Senha alterada. Fechar. Digita a senha nova. Acessou. O e-mail que nós vamos usar é esse e-mail aqui, ó. E-mail institucional via Google. Então, é esse e-mail que nós vamos utilizar para podermos acessar o Classroom. Beleza. Primeiro passo. Primeiro passo, né? Usamos aí. Estamos aí inicialmente. Segundo passo. O que nós vamos fazer na sequência? Então, dá um pause no vídeo. Anota o site, se for preciso. Nós vamos lá para a página do professor. Como está bonitinho. Indicado aqui. Vai abrir a página do professor. Professor Paulo. Bonitinho. Vai andando aos alunos. Tem instruções. Pessoal do ensino médio, né? Tem atividades. Tem um e-mail que eu respondo. É possível fazer videoconferência aqui pelo Google, né? Então, nós temos aqui, ó. Acesso às páginas. Se essa página aqui, ó. Apareceu bloqueado para você. Por que que apareceu bloqueado aqui? Porque é necessário ter o e-mail institucional do Google. Então, nós vamos lá. Eu peguei o URA de um aluno de sexto ano. Clicou em cima, ó. Está vendo? É esse código que você vai copiar para cada turma que você venha a pertencer. Primeiro, segundo, nono, oitavo, sétimo, sexto ano. Então, aqui ele já é um link. Ele vai direto para o Classroom. Clicou aqui. Olha aqui em cima, lá. Ele vai pedir para acessar uma conta. No caso aqui, está aparecendo a conta do professor. Mas eu não quero essa conta, né? Não é essa conta aqui. Que eu vou fazer um login, né? Se caso aparecer o seu e-mail. Se por acaso aparecer o seu e-mail. Vamos voltar lá. Se por acaso aparecer o seu e-mail pessoal aqui. Você vai clicar em cima dele. Usar outra conta. Aí você vai pôr a conta do institucional. Reconhecendo a conta institucional. Digitou a senha. Próximo. Ele vai perguntar, né? Então, você aceita o acordo. Aceitar. As políticas, né? Do Google. Aceitar. Ótimo. Já aparece seu nome. Continuar. Sou aluno. Aí você vai digitar o código. Ô professor, mas eu não lembro o código de cabeça. Tá vendo? Ele abriu duas telas aqui para você. Volta lá. Pega lá. Né? Copia o código aqui, ó. Ele vai aparecer, ó. Ótimo. 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 Digitou o código. Fazendo a inscrição. Perfeito. Aluno do sexto ano. É uma das três. Se você entrar em pessoas, vai aparecer. Nós temos o Isaac, o professor Paulo, o professor da Carla, o professor da Claudeta. Né? E aí nós vamos ter o aluno que foi cadastrado. Tá vendo? Ao você abrir aqui, ó. Na letra aqui. Você tem que olhar se tá aparecendo o e-mail institucional. Vai aparecer seu nome. Tá vendo? Ótimo. Professor, esposa e etc. Né? Então, sempre nós vamos acessar aqui, ó. Google Sala de Aula. Esse é o e-mail. Importante. Quando formos ter aula, as atividades, as aulas vão passar por aqui. Então, se tiver alguma dúvida. Vamos, professor. Por onde? Chama aqui, ó. Entra aqui. Clica aqui, ó. Hangout. Né? Digita o e-mail do professor. Vai pedir. Nova conversa. Aí você vai pôr o e-mail do professor. Aula Rogério. Arroba prof. Educação. Ó. Já apareceu aqui embaixo. Educação.sp.gov.br. Ó. Apareceu a fotinha do professor. Fica aqui e manda, né? Um convite ou manda a sua mensagem do que você precisa. Falou, galerinha. Precisou de ajuda? O professor está aí à disposição de vocês. Né? Através desse aplicativo também. Mas é facinho. Você viu? Aluno. Passo a passo. Dúvida. Assista o vídeo novamente. Um abraço a todos aí. E boa aula. Tchau. 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 Tchau.